E aí, pessoal, beleza? R. Bardi aqui. E no episódio anterior, quando a gente estava explorando uma ruína antiga aqui dos anões juntos com a Siera, é, Siera, o nome dela, a gente pegou algumas relíquias e trouxe aqui para um especialista aqui na demanda de Priori. E ele falou que deve estar faltando alguma coisa e realmente a gente descobriu isso, que era uma espada sanguíneos. Então agora a gente vai para esse ponto aqui, que é provavelmente onde está essa espada. Já estamos chegando aqui no ponto, vamos começar aqui. Vamos ver se aqui é o com a Siera. Olha aqui no lugar. Deve ser tremendamente velho, até centros. Velho do que isso. A civilização do Dwarven por mais de 2000 anos, e isso pode ser uma das suas primeiras estruturas. É tão triste que os Dwarves todos se tornaram a ferro e foram lutar contra os dragões. Sabe, mas humilde. O Dredge trouxe a espada aqui para encontrar uma maneira de destruir ela. Nós melhoramos, antes de que eles se acertem. Você é absolutamente certo. Primeiro temos que cruzar aquela venta de ponte. Eu posso usar minha magia para voar, mas você tem que lutar. Aquelas flagas e as torres flutuam quando o vento se arrasta, então veja com cuidado. Use as paredes para cobertura. Keep seu ponte, vá o rápido que pudesse, e não se preocupe, vai ser um pouco. Aqui vamos. Eles comentando aqui que a civilização dos anões durou mais de 2000 anos, e é uma pena que eles tiveram que se tornar em pedras para lutar contra o dragão ancião, que foi um ritual que teve no Guild Wars 1, que foi o ritual do grande anão, do Great Dwarf. Eles se tornaram realmente pedras, e por causa disso eles não podem mais se reproduzir. Então é isso que acabou com os anões, eles atacando o dragão ancião, ou praticamente... Praticamente não, eles atacaram só o nome do primeiro dragão, qual que é? O Primordius. E agora a gente chegou nessa área aqui, que provavelmente é uma das primeiras construções dos anões. Isso aqui também é o início de um Jumping Puzzle aqui, quando não é uma área estanciada. Agora, como que a gente vai chegar lá? Ai, caramba. Não deve ser assim. Vai, recupera, 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 recupera. Clique, 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 clique. Ah, vamos lá tentar de novo. Esse Jumping Puzzle aqui também é bem complicadinho quando... Fora de área estanciada. Ah, falou que a gente tem que usar as pedras para... Como proteção. Caramba. Isso aqui vai ser dureza. Dá para ir aqui por baixo? Acho que dá. Nossa. É bem mais fácil assim. Fica a dica. Eu conheço esses símbols da minha priori treinagem. Essa é a tomba de Dagnar, de Dwarves de Dagnar. Dagnar matou um príncipe chamado Rurik, destruindo a paz entre os reinos de Krita e Ascalon. Essa aparição deve ser o espírito de Dagnar's Drake. Não acho que isso nos percebeu. Ignore isso e encontre um caminho para chegar a essa pedra. Você nunca aprendeu esse trick. Ah, que legal. Eles falando... Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Tem uns símbolos aqui, que foi usado mais pelos Stone Summides, que é uma raça de anões. Principalmente de um anão chamado Dagnar. Foi ele que matou o Rurik no Kid Wars 1, que é o filho do Rei Aldenberg. É, você pode conhecer eles mais no... A história deles no... Na primeira Dungeon Ascalon Catacombis, que eu acho que eu vou postar... Antes desse vídeo aqui. E... Também esse anão... Ele cavalgava um... Um Drake. E esse Drake aqui deve ser o fantasma do... Da montaria daquele anão. Bem interessante mesmo. Tô feliz de ter entrado aqui na Dormante Priori. Já um Jumping Puzzle dentro do... Desde uma Personal Story. E realmente um monte de lore legal pra caramba. Agora, onde que eu tenho que ir? Ah, lá pra baixo. Concentração aqui. Vai. Ahn? Beleza. E agora? Vamos pra onde? É, parece que... Um cara entrou aqui e pegou a espada. Sabia que isso aqui era uma armadilha. Ah, caramba. E agora ferrou. Deixa eu me recuperar aqui. Opa. Beleza, vamos destruir esses caras aqui. Ih, os caras não vão ter a menor chance. Acho que é a primeira vez que a gente encontra aqui os filhos de Svanir. Eles são os antagonistas dos Norns. Seria tipo a Flame Legion dos Norns. Será que tem mais alguém aqui? Eles vieram aqui também pelo... Nossa. Vieram por causa da espada. Vamos lá, vamos acabar com esse cara aqui logo. Eita. Não, vai ser tranquilíssimo aqui. Não, vai ser tranquilíssimo aqui. Você viu o que aconteceu quando a blada cortou seu amigo? Ele tornou o Norn em um monstro. Eu vi. Isso me parece uma corrupção de dragão para mim. Eu acho que a blada sanguínea realmente é feita de sanguínea de dragão. Gix foi certo. Isso é ruim para nós também. Essa corrupção irá corrupção qualquer pessoa que mantém para ela por muito tempo. Antes de retirá-lo para a Dermon Priory, nós melhoramos encontrar uma maneira de proteger a nossa corrupção. O que é o escadrão da corrupção original? O escadrão da corrupção original. Os Dwarves devem ter feito ela muito forte para contener a blada. É verdade. Mas como encontramos essa escadrão? Pode ser mais fácil criar algo de nosso próprio, usando a corrupção anterior. Dê-la um rumbo no seu cérebro e deixe-me saber quando você fez uma escolha. Então, aquele Norn lá parece que conseguiu pegar a espada. E quando ele usou a espada nesse outro Norn, ele foi corrompido. Então, aparentemente, aquela espada realmente é feita de sangue de dragão-oceão. E quando ele é usado, ele corrompe as pessoas. Mas se você segurar ele por muito tempo, provavelmente vai acabar sendo corrompido também. Aí, a gente estava pensando em algum jeito de prevenir isso. Ele falou, Vamos falar, a gente pode tentar pegar a bainha original da espada. Vamos falar, a gente pode pegar ou a gente pode tentar criar uma nova usando o conhecimento da Durmand. Agora, provavelmente, a gente tem que escolher ou a gente tenta procurar a bainha original ou a gente tenta criar uma usando a tecnologia da Durmand. Acho que eu vou escolher criar uma, porque, afinal, a gente é da era o Lígia, né? A gente gosta de construir coisas. Um arranhão daquela espada transformou o Havran em um monstro. Claramente, até se você, se a gente pegar a espada, a gente não pode apenas ficar carregando por aí como um pedaço de galho. Que tipo de artefato poderia fazer isso, se era? Uma espada feita de sangue de Jormag, um dragão de gelo. Parece que esse é ainda mais perigoso que a gente imaginou. A gente tem que preveni-lo, conter ele de algum jeito. O que a gente pode fazer? Do jeito que eu vejo, a gente pode tanto procurar por uma relíquia anã para usar, ou criar um agente nós mesmos. Que excitante! Vamos... Vou deixar você decidir. Os anões devem ter criado isso como uma bainha para a espada. Se a gente encontrar isso, a gente pode... A gente deve nos proteger. Deve ter alguma coisa nos cofres do Dormand Priori, que a gente poderia usar para construir um aparelho de confinamento. É esse que eu vou escolher. Vamos escolher um aqui. Toffiniss Vitality, Toffiniss Condition Demand... Acho que Toffiniss Vitality. Vou ver onde que é o próximo passo. Caramba, é longe Acho que eu vou tentar fazer isso aqui Três levels acima, mas acho que eu dou conta Espero eu Vou dar um corte até a gente chegar lá no ponto Beleza pessoal, chegamos aqui e vamos ver no que vai dar nisso Espero que não muita merda Vamos nos encontrar com a Sierra Esse lugar é estranho Por que estamos aqui novamente? Essa estatua de Grenth está lendo mágica Eu não consegui pensar em qualquer outra coisa que combina o poder do sanguíneo Então tem uma estátua aqui de Grenth Que parece que vaza até magia Então a gente vai tentar pegar alguns pedaços dessa estátua para fazer um compartimento para a espada Caramba Até agora está tranquilo Espero que continue assim até o fim Provavelmente é essa estátua aqui Vamos dar uma limpada aqui antes Por que ela já está indo lá para frente? A gente tem que voltar Eita caramba Agora vai complicar Nossa, já está aparecendo a táxis Isso é muito mal Ah, vamos sair daqui Então aqueles monstros lá, os ataques No Guild Wars 1 aparecia quando tinha portais para o submundo, para o Underworld E é muito estranho eles aparecerem aqui Nem vou tentar usar muita skill aqui Está cheio de grubs Acho que agora vai ser só ir para o Para a Dormande Priori mesmo Para construir esse É, agora vai ser tranquilo Agora acho que só construir um compartimento para essa espada E ver o que a gente vai poder fazer depois Chegamos aqui Agora estou louco para saber o desfecho dessa história Eu comprei alguns artefatos do Pryori Vault e liguei isso juntos Parece totalmente chéreio Eu tenho certeza que vai funcionar Na verdade, Saren Parece horrível Não tem alguém que percebe que essas coisas foram perdidas? Oh, honestamente Estas foram agregando dust no Pryori Vault por anos Ninguém quer eles, então quem vai se preocupar? Eu consegui um rúne de jadeite Deixado, então modifici-o e vôo o whole O que vai passar a espada do Pryori Vault Agora todos os enchantmentos se conectaram Quando a sanguínea Está colocada no Pryori Vault Tecnicamente vai sair desse pleno existente A espada não pode corrupir nada Mas... Ahm... Tem um problema Eu preciso ajustar as enchantmentas para trabalhar juntos Em vez de se separar Ou poderia... Colapsar a montaña Espera... O que? Colapsar a... Seren? Não, não, não Isso vai funcionar, eu prometo Enquanto eu estou fazendo isso, mas as coisas podem ficar emocionantes Então, guarda sua arma As coisas que você chama emocionantes São o que a maioria das pessoas chamam de perigoso Oh, vamos, novice Cheia-se! O pior que poderia acontecer É que estamos perdidos por sempre na shadow Mas, provavelmente, vamos ter que descer algumas enchantmentes Aqui está Ela falou que pegou alguns itens do... Do cofre aqui para fazer assim... Tipo essa urna E... O funcionamento é o seguinte Quando ela coloca a espada dentro Ela praticamente vai ser... A espada não vai pertencer a esse plano Esse mundo Então, não vai poder causar problema Mas ele tem que ser... Tipo passar por um encantamento Para eles... Trabalharem junto todas essas peças E não se repelirem E não explodir a montanha Mas... Vamos fazer isso Agora a gente tem que... Proteger ela aqui durante um tempo Enquanto ele vai sendo... Enquanto vai sendo... Enquanto vai sendo... Encantado ela Caramba, isso aqui vai ser de dureza Essa mulher é insana Eu adoro isso Caramba, esses knockbacks é chato pra caramba Ai 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 Tô ferrado Então, esses ataques aqui Só aparecia numa dungeon No Guild Wars 1 chamado Underworld Que era uma área... Que era uma área... Elite Que é extremamente... Difícil Até pros padrões de hoje do... Do jogo Porque os personagens estão... Bem mais fortes agora no Guild Wars 1 Caramba Tchau Oofa! Oofa! Ele está escondendo em um encampamento perto do Black Barrel's Mill. Saia daqui e faça essa malha contração com você. Se você afastar isso, eu vou te dar para os termites, você pernicious petalbrain. Health... Still Life... Burning Duration... É pessoal, acho que agora não vai dar mais para eu continuar gravando. A próxima parte vai ser agora de level 39. Além do vídeo, já deve estar ficando muito longo. Vou dar uma olhadinha aqui na bainha da espada. Interessantíssimo. Aí, nessa cutscene final, ele falando que é responsabilidade nossa fazer isso. Mas achou que a combinação desse material aqui é genial. Que ela pensa como massura, mas não toma as devidas providências. as precauções. Nossa... Que é uma altura da hora isso aqui. Ah, bem... Extraindo aqui. E que agora... Tipo, alguns agentes da... Da Durmante já localizou... O... Stig Frost Bird. E... É lá que a gente vai achar a Sanguine. Já que ele que pegou a espada lá no... Naquela... Naquele Jumping Puzzle. Então, eu fiquei interessado nisso aqui, que isso aqui parece uma armadura do... No Guild Wars 1. Do... Dos Dervishis. Agora, eu não sei se dá pra pegar uma armadura dessa aqui no... No Guild Wars 2. Realmente achei legal pra caramba. Esse aqui com certeza dá pra pegar. Uma armadura média. Esse aqui também acho que dá pra pegar com uma armadura pesada, mas isso aqui eu não... Não me lembro dele. Enfim... Se você gostou do vídeo, pessoal, clique em gostei. Se você quiser continuar vendo meus vídeos e seguir meu canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Falou.